Passar pindim-se, agora você não deve me pegar. Eu não sei se uma tineração dela. Eu não tenho mais de um... Duve o quê que é isso? Não, mas... Não, não... Eu não falei a seminária para não se cair, O que é a dica do maior que é o filé da puta, minha mãe não morreu, o cara chegando, eu mergacei e não tapa na cara, filé da puta não. Tapa na cara, amanhã eu posso esfregar o vergalhão, fazer uma foto de vergalhão de meia, tem seu Awaypolegão. Ano veio do, ano veio do, do. Ano veio do, a chl Superboda, né? Já pode ser isso aí, aí, tem o impacto só, e sempre tudo por, mano, e o mesmo, por, esse cara, por, óh,ia era, um homem pra ser. A gente dá o tap na casa do outro, chegou, até a foto. Ele tem o mínimo de caráter, ele tem. O senhorzinho aqui também tem uma pessoa que deve... Não faltava, não faltava, não faltava. Não foi pouco dinheiro não, foi muito dinheiro. O senhor Adi, tem dia? Tem dia? O senhorinho? Não, cara. Ai, tem que fazer, né? Então o cara aí está devendo ele ir. E é gente boa, tá o cara? Adi está na figura. Nunca foi preso a toa, gente boa. Aí eu não estava criticando que o senhor Adi estava falando. Eu falei, não, não, não. Aí ele estava dizendo que ele estava criticando. Mas pra mim, né? Não podia. Aquela pessoa que está falando, não podia. É. Quando eu estava jogando com o senhor Adi aqui, ó. Mas a galera tá... O cara saiu de lá, foi no banheiro. Quando voltou, deu uma nota de cem reais. Eu estou no curso de senhor Adi. Pagou cem para a galera, não? Ele devia três anos. Ele falou assim, olha... É... Vou bater mais senso. Pensei. Vou bater mais senso. É verdade o seu estilo. É bom que agora... É bom que agora... É bom que agora... Senta aqui. É bom que agora ficou o olho do peixe e o outro do gato aqui, ó. Gato, peixe. Senta aqui, roda. Tchau, tchau.